Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é sexta-feira e a gente está com muita novidade. Então, assiste todas as nossas aulas, tá bom? Vamos começar com a aula de ética, isso mesmo. Lembra que a semana passada a gente falou sobre amizade? Pronto, hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos falar hoje da importância de preservar a amizade, de fortalecer essa amizade. Como é que a gente faz isso? É simples, é só você respeitar os seus amigos, você dar amor, dar carinho, atenção. E quando a gente faz isso com as pessoas, a gente recebe de volta. Então, não se preocupe. Se às vezes a gente arenga, às vezes fica com raiva um do outro, mas é importante que a gente peça desculpas, não é? Não fazer mais aquilo, o amiguinho que fez também não fazer mais. A gente conversar e a gente se entender, a gente se resolver, tá certo? Eu queria falar para vocês que às vezes a amizade a gente conhece quando é pequenininho e a gente cresce sendo amigo daquela pessoa. Eu tenho vários amigos que são amigos desde criança e tem um em especial que hoje eu sou até madrinha do casamento dela, acredita? É verdade. Eu fui madrinha do casamento dela, a gente se conheceu quando a gente era garotinha e a gente foi crescendo, crescendo, crescendo e até hoje a gente tem amiga, que é a minha amiga Vanessa. Vanessa foi uma grande amiga para mim e até hoje nós somos. Mas eu tenho muitas e muitas outras que eu amo muito de coração, que eu não vou falar o nome de todos, senão vai ser um vídeo muito longo. Mas essa foi interessante, Vanessa, porque até hoje, como eu disse a vocês, eu cheguei a ser até madrinha do casamento dela. Foi muito bacana isso para mim, porque foi uma amizade que a gente se respeitava, a gente, eu oferecia amor, ela devolvia amor, oferecia carinho, ela me respeitava, eu respeitava ela. E assim, a gente alegou muito também, que é normal de criança. Mas a gente se entendeu, fizemos as pazes e somos amigas até hoje. E eu sou muito feliz em ter ela como minha amiga. Então, eu vou cantar agora uma música com vocês. Uma música muito bacana, que talvez vocês não conheçam, mas eu sei que o papai e o mamãe de vocês já conhecem e vão tocar para vocês aí. Vamos lá, solte o som, DJ! Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Essa música, ela é bem bacana Eu vou deixar disponível lá na plataforma Pra que vocês dancem com o papai e com a mamãe E lembre das nossas amizades, da nossa escola Dos seus amiguinhos Dos amiguinhos de onde vocês moram Conta pra mim o nome dos seus amigos, tá certo? Conta pra mim se você tem um amiguinho Que conheceu desde Pepezinho, que é mamãe E o papai eram próximos da família desse amiguinho E vocês são amigos até hoje Conta pra mim esse amiguinho Eu vou ficar esperando vocês Muito ansiosa pra saber o nome do amigo de vocês, tá certo? Dois amigos de vocês, né? Porque eu tenho certeza que são vários amigos, tá certo? Então vamos lembrar que devemos respeitar a nossa amizade Oferecer amor e carinho pra gente receber de volta E assim fortalecer a nossa amizade Pra que ela dure para o resto das nossas vidas, tá bom? Então um beijo e até a próxima aula Então um beijo e até a próxima aula Então um beijo e até a próxima aula